sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios sorri quando tudo terminar quando nada mais está no teu sono encantador sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doidos sorri foi mentindo a tua dor e ao notar que tu sorris todo mundo irá supor que és feliz sorri quando tudo terminar quando nada mais restar no teu sonho encantador sorri, sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doidos sorri vai mentindo a tua dor e ao notar que tu sorris todo mundo irá supor que és feliz que és feliz so 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 so